Você tá com quem aqui? Oi? O que que ele é seu? Seu marido? Pega esse copo com água aqui, ergue bem pro alto Eu tô olhando, eu não tô vendo você, eu tô vendo um demônio falando no teu ouvido Os ouveiros atentos, eu não tenho medo de você Eu não tenho medo de você Eu te vi, né? Não, peraí Não manifestou, mas eu tenho visão aberta Não manifestou, mas eu tenho visão aberta Não chore, cura que você não dorme Levanta Tem muita gente que se ama Eu vou te dizer Sendo as mãos, igreja Olha aqui, família Como que eu sei disso? O diabo falou pra ele matar vocês dentro de casa Se for mentira, pode falar Eu vou te falar Tudo vai passar Chore Quem cuida de você Cobre a minha vida Cobre a minha vida Cobre a minha vida, eu vou entrar em outro nível Quem tá comigo no glória Tem muita gente que se ama Tem muita gente que te ama Cadê a igreja Cadê a igreja que me... Eu vou descer, mas eu preciso da cobertura Assim, Jesus E vai acontecer Eu vou descer, mas eu vou descer Que tudo vai passar Aleluia! Aleluia! E até que estremeceu Sim, Deus Sepulcro se abriu E nada vencerá O seu grande amor A morte onde está Nosso rei ressuscitou E ele venceu Pra sempre Quem é que venceu Quem é que venceu Quem é que venceu Por alto Tu és Pra sempre Ele Sustitou E ressuscitou Se o teu bar Aparecer Que vai naufragar Está balançando Pra lá e pela cá Está causando medo Em seu coração Está causando dúvidas Cadê Jesus? Mas olha só que vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Tá dando uma ordem Para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do tempo Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Cadê o grito dos adoradores? Aleluia! Cadê o grito da igreja que adora? Cadê? 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 O meu Deus se manifesta ao som da adoração É muito forte o toque de suas mãos Inclina os seus ouvidos pra ninguém escutar Oh meu Deus Ninguém consegue ver e se esconder Se ele não quiser aparecer Mas eu tomo entender que nem o alce nem se está E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem gelo dele aqui Meu Deus Mas seu fogo sobra o lugar E tudo que é mentira está sendo Consumido deixam adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui Paldem que cair Profetas da mentira irão se encontrar Irão reconhecer Terão que conversar Que só há o Deus em toda a terra e céus E outro igual não há Eu estou mentindo Não, pastor Eu estou fora de casa desde domingo Oi? Eu estou fora de casa desde domingo Você está fora de casa por quê? Porque ele queria matar nós Meu Deus Só que, ó Ele queria matar e se matar Misericórdia onde ele pegou Onde ele pegou a faca para matar todo mundo Ele pegou a faca para matar todo mundo Meu Deus Não foi ele Aleluia Foi uma entidade Agora eu estou vendo ele Aleluia Agora eu estou vendo o homem bom que você casou Eu estou mentindo Não, ele é maravilhoso Não, ele é maravilhoso Passou, ele é maravilhoso Adriano Você é um homem bom, Adriano Você é um homem maravilhoso Deus vai fazer, Adriano Ele vai restituir, Adriano Ele vai cuidar de nós Vai cuidar da nossa casa Da nossa família, Adriano Deus vai fazer tudo novo Tudo novo, Adriano Sim Estenda as mãos Olha para mim agora Agora eu estou te vendo Agora eu estou vendo o homem bom que Deus falou Aleluia Que seria pregador da palavra Aleluia Aleluia Cantamos Aleluia O Codírio venceu Cantamos Aleluia Eu posso ungir Eu não vou nem te dar água para você beber Eu vou ungir a sua cabeça Deus, obrigada Senhor Eu venho pedindo há tanto tempo O meu milagre chegou Mas como que eu sei disso? Ele estava normal no culto Hein, pastora? É Deus, é Deus Tem gente que não acredita em visão aberta Olha lá o demônio aqui não suportando também Olha aqui Igreja, começa agora Se o teu pacu parecer que não era um praga Está balançando pra lá Está causando medo em seu coração Está causando dúvidas Cadê Jesus? Mas olha só que vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Tá dando uma ordem para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Pega esse vidro de óleo aí, pastora Meu Deus Vai, obreiro Obreiro, aqui, ó Rápido Eu posso fazer uma loucura? Vai Porque o diabo queria que ele fizesse uma Loucura? Uma Loucura? Então o diabo vai ver quem é doido de verdade aqui Mas eu vou esperar a igreja começar a marchar aí da gola Eu vou esperar os adoradores aí que nem a mão Receba a glória de Deus Agora E é demais É demais, é demais, é demais O que Deus vai fazer Agora Põe o choro pra fora Cante o louco e adora Pois a sua vitória Vai chegar nessa hora Deus marcou na agenda Não passa de hoje, não Hoje é o dia da vitória E a morte vencestes O vento loucestes A tumba vazia A pó prestajou O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscitaste E vi Tu estás Aleluia Vai cobrindo a minha vida aqui igreja Sim Jesus Vai cobrindo a minha vida Vai Vai cobrindo a minha vida Vai Nós adoramos aquele que faz Vento aos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Vovos teus ministros Nós adoramos aquele que faz Vento aos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Vento aos teus anjos Vento aos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Aleluia Quem crê? Crê, moça Ergue um pouco meu microfone Ergue a frente Crê mesmo? Então estenda as mãos, igreja Eu posso fazer? Posso mesmo? Acabou Aleluia Aleluia Olha aqui, varão Tá vendo aquela ali, ó Ela é sua mulher Você perdoa ele, varoa? Perdoa mesmo? Ela tá falando que te perdoa Aleluia A família não vai acabar Sim, Deus Errou Mas tá se arrependendo hoje Aleluia Nós somos teus ministros Não negue o teu fogo Nós somos teus ministros Glória Queremos queimar, queremos queimar Nós somos teus ministros Não negue o teu fogo Nós somos teus ministros Queremos queimar, queremos queimar Queremos queimar Queremos queimar Aleluia Fica de pé Dá um abraço na tua esposa Desse jeito mesmo É com óleo, viu, varoa Aleluia Tá chorando por mim Qual que é a cidade de vocês? Campinas? É forte É forte É evangélico? É evangélico? É Aí veio buscar aqui Porque aqui Deus fala É isso Tá chorando por mim Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Pastor Olha só que testemunho lindo Que acabou de chegar aqui pra mim Conceição Santos Paz pastora Aleluia Eu estive aí domingo E meu neto Rafael Mendes Teve uma libertação desde então Ele não fumou mais O pastor falou Que não era pra ele ir embora da cidade Porque ele iria morrer Pastora Já estava tudo certo Pra matarem ele lá E ele estava com o espírito do álcool e das drogas Mas pra glória de Deus Ele está liberto Aleluia Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Nem era pra você Eu tô aqui Mas Deus falou assim Eu saí e vou levantar E onde colocar a dor Eu vou abençoar Eu vou abençoar Eu vou abençoar Você deve as mãos aqui E que der Eu vou abençoar Eu vou abençoar